E conheci o Deverson, que eu tinha falado pra vocês, que era o jogador do Palmeiras E aí foi o Jarrinha, que hoje canta também MC, me apresentou ele Falou, Axel, eu trampo aqui no salão, o Deverson corta o cabelo aqui, mano Ele é meu amigo e tal, mano E você tá na maior cota aí na luta, correndo atrás aí Por que você não... eu vou falar com ele, mano E ver se ele pode dar uma força, né Eu falei, não, legal Aí eu peguei e falei, mano, eu vou fazer... ele mandou um vídeo Mandando um alô pra mim e tal Falei, eu vou fazer uma música pra esse cara Aí peguei e escrevi lá a parada e mandei pra ele Falei, mano, manda aí pra ver, né Aí os cara gostou Falei, mano, você é louco, ficou feliz, grato, né Quero conhecer esse menino Aí ele fez a ponte pra mim, eu fui lá na casa do Devers, conheci eles Aí esse cara me ajudou, mano, demais, cara Demais, mano Eu tava numa fase difícil da vida Ia pra jogar e não conseguia ganhar um dinheiro, né Conforme você vai jogando ali na vila, vai crescendo Vai disputando os torneizinhos, a galera vai conhecendo também, né E aí ele me ajudou, cara, ele fez umas produções Ele e o Leandro, o Leandro e o irmão dele Era mais o Leandro que me ajudava, né Mas esses caras foram excepcionais na minha vida Foram anjos, cara, até alimentos Os caras me ajudaram, não sei Eles nem gostam de falar porque, tipo assim, a ajuda é de coração Sim, sim Não é pra ficar divulgando São caras sensacionais, mas o que eles fizeram por mim Pouca gente sabe Eu fui no Rio três vezes, fiz show lá com eles E aí, através dessas músicas aí que ele me deu uma força também Eu fui pegando uma forcinha e fiz Adjetica 66 Foi acho que em 2018 Aí deu um boom Deu um boom Eu já não tava mais Eles já não tava mais me ajudando Quem tava era um amigo meu, o Dudu Foi um cara também muito importante na minha vida E ele falava pra mim Ó, eu tô te ajudando, mas eu não quero nada em troca Eu quero que você seja feliz e que dê certo Falei, tá bom Aí lancei a música no Legenda Funk, pum, deu um andada Aí através dessa andada aí no som Eu comecei a fazer as tabacariazinha Foi na época que as tabacarias começaram a estourar Aí eu ser empresário fazia Quinta, sexta, sábado, domingo Eu DJ Josh, né? O meu irmão, salve irmão E aí a gente pegava, mano Fazia 300, 400 reais ali numa tabacaria Pagava ele um dinheirinho Pagava pra alguém levar a nós ali Pra pôr uma gasolina E ia fazendo Era pouco, mas já me virava, né? Quinta, sexta, sábado, domingo Ia tocando na tabacariazinha Aí veio aí a... A pandemia A pandemia aí Caiu Eu falei, agora, fazer o que da vida, né? Mas entre essas idas e vindas Teve muita coisa Teve muitas pessoas É que às vezes é difícil a gente lembrar Todo mundo Pô, dez anos de caminhada Dez anos de caminhada até a pandemia Excepcionais ali Que ajudou muito Tipo, da onde eu vim É, eu morei no Ceará Com cinco anos de idade, né? E... Com a família do meu pai lá Depois minha mãe Você foi pra lá com cinco anos? Eu fui A minha família toda é do Ceará Da parte de pai Iguatu lá, Ceará Eu fui com cinco anos Que é até os oito Então... Aí depois vim E lá é sítio, né? É pequeno Então, tipo assim Da onde eu vim Pela condição que eu tinha Com minha mãe Trabalhava em dois serviços De... De auxiliar de limpeza Pra criar eu e minha irmã Pra... Onde eu consegui pisar Pessoas que eu conheci Conhecer Que eu consegui conhecer, né? Pra mim foi a maior gratidão A maior vitória Porque é difícil, cara É difícil Às vezes quando o Whindersson Nunes Faz as músicas Ele fala Vem do Piauí Pra tu ver Ali é real Porque... É... A oportunidade tem muito mais aqui Em São Paulo Muito mais Do que no Nordeste, né? Que é um povo mais Que é da roça Então eu convivi muito com isso E hoje é só vitória, cara De poder chegar, né? Pouca gente sabe Tipo, ver... Ver branquinho e tal Fala, é o boyzão e tal Mas pouca gente sabe O que a gente passou Da onde a gente veio O que a gente fez pra hoje tá Graças a Deus Não tô nem 10% Da onde eu quero chegar Mas já me sinto muito vitorioso Por ter chegado até aqui E tá... Hoje tô até no podcast Não quero dizer, rapaziada Ó que top, mano Caralho, mano Muito fera, velho Foda, mano É bem legal ouvir essas coisas Sabe, velho É de vida, né? E é real, cara É real É real E foi muita coisa Não quero dizer Não quero dizer